Sua receitinha, você vai precisar deixar o alho de molho. Aqui eu tenho oito cabeças de alho, tá? Da pequena, não é muito grande não. Então, eu tirei elas das cabeças e coloquei aqui de molho na água. Por uma hora. Olha como facilita na hora da gente tá descascando o alho, tá? É uma facilidade. Ou então, você pode colocar ela um pouquinho na água morna que ela vai soltar também, tá? Se você não quiser esperar, isso facilita muito. É só você descascar todos os alhos e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, eu já tô com meus alhos todos descascados, tá? Eu cortei uma cebola em cruz, tá? E ela ficou em quatro pedaços assim, quatro partes, tá? Se tiver alguma coisinha, esse negocinho aqui no fundinho delas, vocês podem arrancar também. Pra não dar gosto nenhum no seu tempero, tá? Ou não ficar aquelas coisinhas meia duras, tá? Então, você tira, igual eu fiz aqui, tá lavadinho. Minha mão tá limpa, tá, pessoal? Então, você vai reservar. Agora, eu vou adicionar no processador de alimentos, tá? Mas você também pode adicionar no liquidificador. Só dá um pouquinho mais de trabalho pra triturar, mas dá super certo, tá, pessoal? Aqui, eu vou adicionar primeiro a cebola no fundo. Cuidado, tá, pessoal? Que a cebola, ela solta bastante água, então, vocês verifiquem bastante a quantia que vocês estão colocando aí, tá? Eu vou dar uma triturada aqui, só pra dar uma quebrada. E vou, em seguida, já adicionar o meu alho, tá? Agora, eu já vou adicionar, em seguida, o meu alho por completo. Vou colocar todo ele aqui. Pessoal, lembrando de, novamente, pode bater no liquidificador, tá? Que dá super certo também. E eu gosto de fazer esse tempero aqui, pessoal, porque ele não tem conservante, né? E aquele que a gente compra no mercado já preparado, tem muito sal. E não fica comida gostosa, né? O alho não fica gostoso como que a gente faz em casa. E vou adicionar um pouco de óleo, tá, pessoal? Aqui, eu vou adicionar 100ml de óleo, tá? É pra estar conservando o nosso tempero. E vou adicionar duas colheres de sopa de sal, tá? Sal de cozinha, normal. Pra estar conservando, também, o nosso tempero. Esse tempero, pessoal, ele vai durar, mais ou menos, uns 15 dias na geladeira, tá? Deixe ele sempre guardado dentro da geladeira. E aqui, eu vou dar uma triturada, triturada, novamente, nele. Até a consistência que eu acho que fica bom pro meu uso, tá? Vocês vão ver. Porque tem gente que gosta do alho um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, né? Então, é só você fazer uma pastinha. Aqui, eu vou mostrar a consistência que vai ficar o meu. E vocês, mais ou menos, vão ter uma ideia de como que vai ficar. Bom, pessoal, a primeira parte já tá pronta. Eu gosto nele nessa consistência aqui. Se vocês quiserem, vocês podem deixar mais grosso, tá? É só colocar um pouquinho menos de cebola, tá? No seu tempero. Agora, eu tô com o vidro esterilizado aqui. Eu já tinha fervido ele, deixado secar. E eu vou adicionar o meu tempero aqui, é metade. Porque eu quero dois tipos de tempero. Então, aqui, nessa parte, ele vai servir pro arroz, tá? E pra temperar feijão, tá bom? Se você quiser utilizar pra carne, também pode. Mas eu vou fazer um diferenciado aqui pra carne, tá? Aqui, metade. Eu não tenho vidro pequeno, então eu vou adicionar nesses vidros maiores que eu tenho, tá? Agora, voltando aqui, de novo, pro processador. A metade do meu alho triturado. Eu vou adicionar alguns pedacinhos de pimentão. Um pouquinho de tempero, tá? O tempero que você queira aí na sua casa. E uma colherzinha de pimenta do reino, tá? Se você não gostar de pimenta assim, você pode adicionar outro tipo de pimenta. Essa aqui eu tô adicionando assim, que é pra temperar minhas carnes, tá? Então, é só você triturar bem um pouquinho, pra misturar completamente. E estará pronto o seu tempero caseiro pra carne. E veja, pessoal, como que ele ficou, ó. Ficou com a mesma consistência, só apenas com alguns ingredientes pra dar um toque especial na hora da gente temperar a nossa carne. Dá até pra usar no arroz também, se você gostar do sabor do pimentão, tá? E é isso, pessoal. Agora eu vou adicionar em outro vidro, tá, pessoal? Você adiciona no vidro que você tem aí na sua casa. Eu gosto bastante de vidro. Desses vidros que a gente recicla, tá? De azeitona. Esse meu foi de azeitona. E é só adicionar no seu vidro e conservar na geladeira. Bom, pessoal. E aí, ficou desse jeitinho aqui. E agora eu vou mostrar ele na panela, como que ele fica quando você for refogar ele, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês adicionem o tanto de óleo que vocês queiram aí. E refogue ele. Olha como ele fica bem trituradinho aqui, tá, pessoal? Então, é isso. É só você temperar seu arroz, sua carne, seu feijão. Um beijos e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.